E a língua portuguesa é bonita por isso Porque você pega o primeiro negócio aqui Mas tem mil situações diferentes Então quando você é prêmio portuguesa Essa minha frase aqui é para me fazer o trabalho É para eu Mas eu vou explicar por quê Porque quando há uma pré-imposição Acabei de falar as coisas, é mentira Mas isso depende do texto Então por exemplo, vamos colocar a frase aqui Aí é que vem o problema Aí vem a redução da oração As orações reduzidas E vai por aí, qual é a frase? Qual é a frase? Não houve condições Não houve Não houve Condições Não houve condições Para 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 Resolver Resolver Esse Os problemas Outro Os problemas Ah, os problemas Os problemas Os problemas Ah Quantas orações? Duas Ok? Não houve condições Até o sentido que existia Sujeito vindo na terra Olha, se não existe Oração sem sujeito Leva a ver Se a gente existia Betequitia E a oração não terá sujeito Mas Para que Eu resolva Eu resolva Eu resolva Eu resolva O que foi que eu fiz ali? Eu Deixo a oração reduzida de infinitivo E o E o Eu Vai assumir a função de que? De sum? A função dele No O Verbo é Exativo? Não É sensitivo? Não Não tem nada a ver com aquela regra Aqui o Eu vai ser um sujeito Porque ele é um sujeito A oração é reduzida Então é para eu resolver Os problemas Então você vê Que o texto Falou Que pode a coisa Modiver Então a função de sujeito é do erro Normal Naquele outro caso Aqui o verbo é causativo Ou sensitivo E pode mudar a função E usando o ombro Na função do erro Então aqui